Eu me chamo Luana, tenho 27 anos, iniciei no curso técnico de enfermagem, que foi onde eu encontrei minha grande paixão, a enfermagem, e tinha um sonho de cursar o pacharelado. Eu faço parte do povo Xucru de Simples, mas até 2001 era um povo só, Xucru de Simples e Xucru do Ororubá. Em 2003 ocorreu um conflito no qual nós fomos expulsos da nossa terra mãe e de início nós viemos morar na cidade de Pesqueira. Mas com esse conflito eu observei que boa parte da população entrou em adoecimento mental por conta de tudo que vivenciou. E aí pessoas que não tomavam remédios controlados, os psicotrópicos, começaram a tomar. No início também a população de Pesqueira não foi tão receptiva com a gente, porque sentiam medo de que pudesse ocorrer o mesmo conflito na cidade e também pelo histórico de preconceito que essa população tinha para com os índios. O Instituto me deu grandes oportunidades nessa minha formação acadêmica e aí eu entrei na pesquisa para investigar justamente até que ponto esse conflito interferiu no adoecimento dessa população. Muitas pessoas acham que medicalização é apenas tomar remédio, mas a medicalização é um processo, um conceito muito amplo, que é tratar problemas não médicos como médicos. E aí eu ganhei dois prêmios nesse trabalho de pesquisa, um foi sobre a primeira parte, a RAPS, eu fiquei em segundo lugar no CONEP. E o outro eu fiquei em primeiro lugar na questão da medicalização, do sofrimento, que foi o CONIC. Que bom que o Instituto oportuniza pessoas como eu e outras pessoas da nossa comunidade. Hoje em dia tem oito pessoas estudando no Instituto. É de grande orgulho para a comunidade. As pessoas ficam muito felizes por ver que um membro conseguiu um nível superior. Então, hoje eu sou a seita, não só eu, mas os outros indígenas também. E nós temos o nosso espaço, nós somos respeitados.